Uma da tarde, quarenta e um minutos e vai, Lébideus, o meu candidato a prefeito tá uma hora esperando, isso é um absurdo. Meu amigo Wellington Freitas tá com Rosálio Daniel, nós vamos, a participação de Rosálio Daniel em entrevista ao Wellington Freitas, ao vivo. Meu caro Wellington Freitas, boa tarde Wellington. Boa tarde Rosálio, Rosálio Daniel aqui conosco já, boa tarde Luiz Lopes, ouvintes da programação da Rádio Progresso do Vale. A tão esperada entrevista que era pra ter sido realizada na semana passada, mas escutam tempo, correria o dia a dia da luta, da busca pela reportagem, a melhor informação. E ficou para hoje, e a expectativa do limoerense, para ouvir o amigo, para ouvir o cidadão radialista, o cidadão limoerense, Rosálio Daniel, que é ali natural da pequena cidade de Senador Pompeu, cidade pequena, aconchegante, que produziu grandes personalidades, inclusive para o Vale do Jaguaribe, um dos maiores radialistas da atualidade. Com você Luiz Lopes, Rosálio Daniel, o seu boa tarde. Meu querido Luiz Lopes, rapaz, satisfação sempre grande, quando lhe vejo e quando posso falar no seu programa. Você que além de ser um grande comunicador, você é empresário do rádio agora, e também descobridor de talentos, né? Quem diria você bater o olho e transforma a pessoa que você vê num repórter, num comunicador. O Elton aqui eu já conhecia fazia tempo, mas não sabia que tinha essa aptidão. Então não é todo mundo que tem o olho clínico como você tem para descobrir talentos, não. Parabéns. Obrigado, Elton, a você pela oportunidade também. Um abraço, meu caro Rosálio. Na verdade, nós estamos aqui há pouco tempo, mas já passou por aqui gente querida, que inclusive eu tenho um grande amor por essas pessoas, dentre elas o meu querido e amado repórter Gisleu Daraújo, uma pessoa que a gente tem por ele um carinho grande, e gratidão também pelo quanto ele colaborou conosco, e agora o Elton Freitas está também colaborando conosco, e é uma pessoa que a gente já sabe que é sucesso. Como o Gisleu Daraújo foi e é também sucesso e motivo de nossa alegria. E, meu caro Rosálio, aproveitando a fala com você, como é que o Rosálio vê hoje a política de limoeiro do norte? Qual é a avaliação do Rosálio Daniel do momento atual da política limoeirense? Luiz Lopes, limoeiro do norte, o povo limoeirense, os meus irmãos e conterrâneos limoeirenses, que têm um título de cidadania, nunca tiveram oportunidade tão apropriada para repensar, refletir e recomeçar o destino novo para limoeiro do norte. Limoeiro do norte é uma cidade altamente importante no cenário político, administrativo, cultural, tradicional, do estado do Ceará e do Nordeste brasileiro. E nas últimas décadas, pela prefeitura municipal, já passaram grandes homens e também uma grande mulher, o prefeito Aníbal Lucena, ninguém pode esquecer, e cada um fez a administração que podia fazer, foi prefeito ou prefeita do jeito que sabia administrar. Porém, a gente tem que se conscientizar de que os tempos são outros, há uma modernidade, há um avanço nos novos meios de administração, e por conta disso, a gente não pode administrar com os mesmos a vida inteira. Eles já deram a sua parcela de contribuição. Hoje, o limoeiro do norte tem nomes excelentes que estão se colocando aí para uma possível candidatura na eleição que vem. E o povo limoeirense tem que se conscientizar que deve abarcar com todas as forças esse momento, essa oportunidade de fazer o diferente já a partir do momento da eleição. Porque muito se cobra do prefeito que vai entrar para fazer a administração diferente, mas essa diferença tem que começar a partir do jeito de votar. O eleitor tem que votar diferente para que a administração seja diferente. É aquela velha história, resumindo, se você fizer tudo do mesmo jeito que sempre fez, ou que sempre faz, você não vai obter resultados diferentes. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Se as atitudes forem as mesmas, a partir do voto do cidadão, o resultado vai ser o mesmo sempre. Meu caro Rosário Daniel, e a candidatura, Rosário Daniel, será candidato? Está trabalhando essa possibilidade? Eu escuto falarem isso e fico na expectativa de uma resposta sua. E eis o momento para termos a resposta do Rosário Daniel. Rosário, será candidato a prefeito no ano que vem? Há uma grande possibilidade, Luiz Lopes. Eu não vou dizer que serei candidato a prefeito, porque você é um homem crente em Deus e sabe que o tempo é dele. A gente planeja, mas Deus é quem maneja. Você é um homem de oração e eu também, todo dia, me ajoelho e agradeço primeiro a Deus por tudo que Ele tem me dado até agora e me entrego totalmente nas mãos dEle. é Ele quem sabe o meu destino. O tempo é dele. Se for para a minha felicidade, para a felicidade do povo, que eu já ajudo tanto, então que seja. Porém, vindo para cá, para o nosso tempo, para o que está em nossas mãos, para o dia a dia de nós, homens, eu estou esperando uma reunião com o presidente do meu partido, que é o Domingo Círio. Essa reunião estava marcada presta semana, porém foi adiada para depois da Semana Santa e o PSD, que é o partido que eu pertenço agora, quer fortalecer o partido em cada município do interior do estado do Ceará. Há a possibilidade de que cada município que tem um PSD saia um candidato do partido. Eu estou no PSD. O partido quer que nós tenhamos um candidato para fortalecer a sigla no município de Limoeiro do Norte. Existem dois nomes do partido fortes. Vereador Ibaté, que foi candidato a deputado estadual, é do partido também. E eu, Rosane Daniel, que me considero um nome forte dentro do partido para preitear esta vaga de candidatura. Então vai depender muito desta reunião que acontecerá semana que vem com o Domingo Círio, com o Domingo Círio, deputado federal, que hoje, de certa forma, é um nome de respaldo e de respeito em todo o estado do Ceará. Então vai depender muito desta reunião se serei candidato ou não. Essa suposta candidatura de Rosane Daniel passa também por Paulo Duarte, depende do ok de Paulo Duarte, Rosane. Eu sei da sua estreita ligação com Paulo. Paulo, nosso querido ex-prefeito, nosso queridíssimo ex-deputado, que fez muito como deputado e como prefeito fez o que ele conseguiu fazer. E a minha pergunta é, a sua candidatura também passa por Paulo Duarte? A minha ligação com o Paulo Duarte é uma ligação realmente grande, ainda forte, porque não passa só por questões políticas, passa por questões humanitárias. Você sabe que o Paulo Duarte tem um trabalho maravilhoso aí na área da saúde, mesmo sem condição, lá em Fortaleza, mantendo a equipezinha dele, como ele costuma dizer, com muita dificuldade, com o dinheiro do próprio bolso, atendendo pessoas, atendendo com uteris, procurando transferência, exames, consultas. Então, o Paulo Duarte sempre foi e é ainda um grande parceiro na área da saúde. E você não pode desprezar o resultado das urnas. O povo de Limoeiro do Norte gritou em alto e bom som, na última eleição que nós tivemos, que o Paulo Duarte ainda é uma personalidade e uma liderança política em Limoeiro do Norte. O Paulo Duarte tirou mais de 5 mil votos para deputado estadual sozinho, sem apoio de nenhum vereador, de nenhuma liderança. Então, nenhum candidato, nem o Rosário Daniel, nem outro qualquer, pode desprezar e dizer que o Paulo Duarte não vai influenciar na campanha política para a prefeitura. Sim, a eleição de Limoeiro do Norte não é a candidatura do Rosário Daniel. Não é o Rosário Daniel candidato que é o candidato do Paulo Duarte. A eleição de Limoeiro do Norte, quer queira ou quer não, para que ele se goste ou não do Paulo Duarte, passa pelo Paulo Duarte por conta da votação extraordinária que ele tirou. Eu ou qualquer candidato que tiver o apoio do Paulo Duarte, será uma grande força, será uma grande alegria. Agora, é bom a gente, de certa forma, saber distinguir as coisas. Eu posso até ser o candidato que terá o apoio do Paulo Duarte, mas eu não vou ser o prefeito do Paulo Duarte, eu vou ser o prefeito de todos os liboelenses. Porque tem muita gente que diz, ah, o Rosário Daniel da prefeitura com o apoio do Paulo Duarte vai fazer o mesmo que o Paulo Duarte fez. E isso não é verdade. O apoio do Paulo Duarte é uma grande força para qualquer candidato. Ser candidato do Paulo Duarte seria uma grande força para mim ou para qualquer candidato. Agora, chegando na prefeitura, é o prefeito de todos os liboelenses, não somente do Paulo Duarte. Luiz, pois não, você entrevistar o político não é fácil. E quando o político é radialista, que o cabra fala que é uma beleza e fala bonito, não é verdade? Mas eu vou fazer aqui uma pergunta aqui ao amigo Rosário. Esse apoio do Paulo Duarte, sabendo que o irmão do Paulo Duarte nos deu a entrevista na Rádio Progresso, se lançando também um pré-candidato a prefeito de Limoeiro do Norte. Haveria uma possibilidade desta chapa se consolidar ou a chapa do PSD puro que já teve Arimaté como deputado estadual na candidatura passada? Há tudo, há possibilidade de tudo, meu amigo Wellington. Luiz Lopes, você é um homem inteligente, o Wellington também, vocês sabem que em política tudo pode acontecer. Desde que o Lula foi candidato a presidente da República e ganhou, depois de ser eleito e chamou o colo de Melo e passou a mão na cabeça, Sarney também e outros mais. E desde que muitas outras coisas acontecem nas campanhas políticas pelo Brasil, pelos estados, pelos municípios fora, tudo pode acontecer. Por que não haver uma aliança do partido Paulo Duarte e o Géldem, se não me falha a memória, com o PSD? Pode sim, Rosália Daniel ser candidato a prefeito pelo PSD com o Arimaté a vice ou a chapa pura, como poderá ser o PSD vendo o Rosália Daniel à frente e um vice apontado pelo Paulo Duarte, que pode ser o Barduque Duarte, a L7 Duarte, para ser o Diego Duarte também, não é isso? Diego Duarte o Pedro Diego, né? Pedro Diogo. Então pode sim, eu não estou me fechando portas para ninguém, muito pelo contrário, política se faz com conversa, com diálogo, com trabalho, quem tem determinação, quem tem vontade de fazer, não coloque persilho em nada, muito pelo contrário, e a minha vida inteira, aqui em Limoiro do Norte, eu nunca coloquei empecilho para nada, até para vice, eu tive que me afastar duas vezes para que outros nomes pudessem se achegar, então não seria dessa vez que eu iria colocar empecilho, agora, hoje o meu nome é o nome mais forte para a candidatura prefeita. Rosália, tem um ouvinte do Luiz Alves de Freitas que está querendo fazer aqui uma indagação, meu querido, quem fala do Luiz Alves de Freitas, quem é? Luizinho, Luizinho. Pois não, meu caro Luizinho. Luiz Alves Alves só não é candidato a prefeito se não quiser. Quando ele fala mais alto, Luiz, ele só não é candidato a prefeito se não quiser. Aí está na pessoa de que, Luiz, Luiz Alves da Damião, se não quiser. O senhor acha que ele é um bom nome? Não tem a dúvida, não tem a dúvida, o primeiro sabe, só se ele não quiser, aí todo bem, está na pessoa dele. Valeu. Um abraço, Luizinho. Está aí, portanto, Rosário, é o Luizinho, morador do nosso querido bairro Luiz Alves de Freitas. O município de Limoeiro, Rosário, tem um fato. Eu analiso assim, é certo que o doutor José Maria Lucena será candidato à reeleição e é certo que a oposição, há uma minúscula possibilidade de nós termos Paulo Duarte, Maílson e Dilmar, candidato a prefeito. Eu acho minúscula a possibilidade de um desses homens saírem candidatos a prefeito. E a oposição precisa de um nome. Se as lideranças como Dilmar, Paulo Duarte, Maílson, especialmente Paulo Duarte e Maílson, se unissem em torno do Rosário Daniel, arrastando, por exemplo, o Rosário Daniel para o próprio PDT de Cid e Ciro Gomes. o Rosário toparia essa parada, ser candidato com apoio de Maílson, apoio de Paulo? O Rosário sairia candidato numa conjuntura dessa? Rosário Daniel. Luiz Lopes, esse acordo, caso viesse a existir, seria excelente para mim, claro, como candidato para a população, porque o prefeito não faz nada sozinho, tendo Paulo Duarte, o Maílson, que é um grande projetista, o governo do estado ou os Ferreira Gomes apoiando, a gente precisa, qualquer prefeito, qualquer município precisa de gente forte para ajudar. Agora, eu teria uma ressalva a fazer, eu teria uma ressalva a fazer, apoio que vier para, de certa forma, ratear a prefeitura municipal, esse tipo de apoio não me interessa, porque quando você fecha apoio, e quando assume a administração de mãos atadas, tendo que dar secretaria para A, secretaria para B, secretaria de educação para irmão de fulano, secretaria de saúde para Beltrano, esse tipo de acordo não me interessa, porque eu não estaria sendo, eu não estaria indo para a prefeitura para fazer uma administração segundo a minha visão, que se estaria entrando na prefeitura, como a maioria dos prefeitos fazem, amarrados, piados, como o agricultor pia o juvento, pia uma égua, então não tem como você fazer diferente, repito, se você não tem atitudes diferentes, o apoio do Paulo Duarte, do Maílson Cruz, de outra, qualquer liderança grande do município, é importante no momento da eleição, mas não é importante na hora da administração, é importante eleger, mas é importante ajudar também a administrar, você vai para a prefeitura, ela toda rateada já, o que é que o prefeito vai fazer lá? Lá fazer o que os outros mandam, e nós temos que fazer diferente, nós precisamos de prefeitura, que o prefeito que foi eleito pelo povo, mande, o que é que tem acontecido ultimamente? Entre os prefeitos e os outros a quem manda, quem manda é a fila, quem manda é o gerro, quem manda é o cara que elegeu, ajudou a eleger, e assim, o município vai ficando piado, travado, o tempo passando, e o desenvolvimento não vem, tem que pensar grande, tem que pensar diferente, apoio de qualquer liderança forte, é importante ter, mas sem nenhum acordo que venha ratear as secretarias da administração, porque nós temos, aproveito dessas grandes lideranças, Paulo Duarte, Maílson, Gilmar, a própria, e outros grandes nomes que eu não vou citar aqui, aproveitar com a experiência que eles têm, para que possam nos aconselhar e nos orientar, eu acho que nós estamos precisando plantar uma repaginada nas administrações municipais. Rosário, deixa eu colocar mais um ouvinte também lá do Limoeiro do Norte, bairro Luiz Alves e Freitas, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Luiz, boa tarde para os ouvintes, pela voz do Luiz Alves. É o Ayrton do Luiz Alves, fica à vontade aí. Meu companheiro Rosário, estou ouvindo atentamente a voz excelente, estou gostando, agora eu, agora que comecei a gostar das suas palavras, no tocante dos apoios, quando você me filha, não em troca de A ou B, de secreta e tudo mais, será que todo mundo, acreditar nisso, aí você sobe aquelas escadas do Paço Municipal, que você tem muita vontade, quem não gostaria de todo limoerense subir aquelas escadas como prefeito da sua terra, ou seja limoerense também, assim que nem eu, já recebi um título, cidadão, muito bem, estou gostando das suas palavras, é assim que vem um gestor que bata na mesa e diga, quem manda sou eu e quem decide as coisas sou eu, se todos pensarem que nem você e você chega lá e fazer realmente do jeito que você está dizendo as suas palavras, limoerense, vai ter um novo prefeito que mande na prefeitura, muito obrigado. Obrigado aí. Rosário Daniel, me dê só 30 segundos só para me trazer aqui uma hora certa de Isa Tacarejo. Isa Tacarejo informa a hora certa. treze horas e cinquenta e nove minutos. Luiz Lopes está no ar. Meu caro Rosário Daniel, são quatorze horas aqui pelo meu, quatorze e um. Com relação a Adelma Aquino, Adelma que na verdade para mim é um pai, para você eu tenho certeza que ele é um pai, tem hora que ele é até uma mãe de tão bom que é para nós, e eu digo isso sem hipocrisia, eu devo muito a Adelma, trabalhei com Adelma e Adelma só me fez o bem e ao Rosário eu digo eu tenho certeza que você pensa o mesmo, Adelma Aquino seria uma das pessoas a abraçar essa causa desse projeto, dessa candidatura do Rosário Daniel à prefeitura e seria uma pessoa a ser uma espécie de conselheiro seu tanto na campanha como na administração, Rosário? meu caro Luiz Lopes, ah se Deus me desse essa graça de ter o Adelma Aquino ao meu lado o Adelma Aquino como todo grande político como todo grande líder regional que tem a região do Vale do Jaguari do coração ele pensa o Vale do Jaguari como um todo ele também tem suas ligações com outros grupos com outros partidos com outras lideranças eu não sei até aonde iria essa disponibilidade porque você ter vontade é uma coisa e poder fazer outra coisa totalmente diferente eu tenho certeza que o Adelma porque ele gosta de mim eu gosto dele gostaria de ver o Rosário Daniel prefeito de Limeiro do Norte agora eu não sei até onde vai a disponibilidade dele poder me dar esse total apoio uma coisa eu tenho certeza ele sempre me deixou muito à vontade Rosário fique à vontade pense no seu futuro e no futuro do povo de Limeiro do Norte pense direitinho o que você vai fazer não se deixe ser usado não se deixe ser massa de manobra de ninguém porque você tem sua própria luz tanto ele como Dona Norma sempre me dão bons conselhos e eu tenho certeza que se for para se um dia eu chegasse a Prefeitura Municipal de Limeiro do Norte nós iríamos fazer um grande movimento Luiz Lopes eu acho que você há de concordar comigo na região inteira para ver Adelma Quino deputado deputado ou Adelma Quino ou Chico Adelmo eu acho o Limeiro do Norte muito pequeno para Adelma Quino e para Chico Adelmo Alto Santo muito pequeno para Adelmo e para Chico Adelmo o Vale do Jaguari está ófão e de deputado estadual e de deputado federal refém nas mãos de alguns poucos deputados que vem aqui só pegar o voto e depois desabam no meio do mundo não aparece mais o Vale do Jaguari e Limeiro do Norte está gritando pedindo a alguém que conheça a nossa realidade e que possa ser candidato a deputado estadual ou deputado federal eu acho que esse seria o grande caminho para Limeiro do Norte e para a região um prefeito Limeiro do Norte que depois de eleito começasse a se articular e a montar uma frente para colocar Adelmo Aquino como nosso representante ou do cenário estadual ou do cenário federal politicamente falando se Deus quiser nós vamos costurando isso devagarinho porque política é a arte de conversar de dialogar e de encontrar soluções e vamos encontrar uma solução para esse passe sobre o apoio do Adelmo Aquino ou não Rosário Daniel para finalizar o que acertou e errou Dilma quando foi prefeito o que acertou e o que errou Paulo Duarte como prefeito em que está acertando e em que está errando doutor José Maria como prefeito de Limeiro do Norte João Dilma da Silva fez muito por Limeiro do Norte não foi em vão que foi prefeito três vezes nós temos uma história a ser respeitada com a história não somente pelo cidadão que é João Dilma da Silva mas pelo que ele fez como prefeito municipal e o que ele tem vontade de fazer isso é inegável o Dilma como vice-prefeito de certa forma deixa a administração municipal atual no cenário mais confortável então Dilma prefeito três vezes em Limeiro do Norte fez muito o Limeiro do Norte teve suas falhas teve teve os problemas tiveram problemas é tanto que aí existem algumas questões judiciais que não cabe a nós aqui de certa forma detalhar porque aconteceram alguns problemas administrativos como toda administração acontece então João Dilma foi um grande prefeito merece o meu respeito pela história que tem não somente o meu mas o respeito do povo de Limeiro do Norte e o povo de Limeiro do Norte aprovou o respeito que tem a Dilma é tanto que o elegeu praticamente de novo a prefeita ele ao lado do doutor José Maria Lucena já que ele é um vice atual quanto a Paulo Duarte Paulo Duarte foi com muita sede ao pote tanta vontade de fazer pela população principalmente na área da saúde que é a área de atuação mais marcante do Paulão ao assumir a prefeitura municipal foi com muita sede ao pote você vê que na época que o Paulo Duarte assumiu cirurgias de osso eram feitas no hospital regional coisa que só se fazia no IJF Paulo Duarte mandou logo fazer médicos nas comunidades atendendo a população só que infelizmente vieram os problemas como toda administração tem quem é que não se lembra do velho dinheiro do INSS travado o FPM bloqueado e sem dinheiro ninguém faz nada e aí começou mas se você for prestar atenção nos primeiros anos do Paulo Duarte ele fez uma administração realmente voltada para o povo mais pobre mas aí com a falta do dinheiro teve a doença que também influenciou Paulo Duarte confiou em determinadas pessoas que não podia confiar e deu no que deu uma administração desgastante que ainda está na memória da população a questão do dinheiro atrasado apesar que hoje ainda está atrasado o temporário mas na época do Paulo Duarte foram tantos os movimentos que isso marcou mas Paulo Duarte foi um grande prefeito futuro ainda vai dizer é tanto que a gente vê aí a avenida do contorno e prefeito nenhum tinha coragem de fazer o hospital que veio pra cá para Limoeiro do Norte por conta do investimento que o Paulão fazia na saúde então foi também o grande prefeito e agora doutor José Maria Lucena está fazendo também Luiz uma grande administração são 7 milhões de calçamento que a Ulisse Oliveira deixou cara e a gente vê Limoeiro do Norte praticamente toda calçada nas ruas nas avenidas a gente vê o excelente trabalho da Secretaria de Obras do próprio Saai estendendo água e esgoto até mesmo pra zona rural levando água de qualidade lá pro Bichopá então a administração doutor José Maria Lucena tem sido de certa forma uma administração equilibrada claro e está havendo um pequeno desentendimento com o servidor público além do tempo horário atrasado tem a questão dos professores os professores estão na rua direto pedindo 60% do precatório do Fundef que não foi distribuído pra nenhum professor o aumento que não é dado mas se você for ver no geral tem sido uma administração bastante equilibrada porém pra finalizar pra não me estender o que eu quero dizer Luiz Lopes é que isso não só basta pra Limoeiro do Norte a gente sente que Limoeiro do Norte está sufocada precisando de muito mais do que calçamento precisando de muito mais do que pagamento em dia isso é o básico cara qualquer prefeito faz isso em qualquer cidade paga em dia e faz calçamento faz calçamento e paga em dia isso é o básico que todo prefeito faz e tem que fazer Limoeiro do Norte precisa de muito mais é isso que deve propor o novo prefeito que entrar não vê só calçamento e não vê só salário em dia mas vê muito mais do que Limoeiro tem muito valor tem muita riqueza tem muita potência que deve ser explorada tudo bem meu querido Rosário Daniel da minha parte eu lhe agradeço fico feliz ao ouvi-lo e saber que você realmente está preparado para a provável disputa eleitoral a prefeitura do município de Limoeiro do Norte muito me alegrarei se de fato for posto em prática esse projeto seu de ser candidato à prefeitura de Limoeiro Rosário muito obrigado Luiz eu que agradeço você que tem feito um trabalho maravilhoso no Vale do Jaguarim quando eu digo no Vale é porque é surpreendente a audiência que você tem aqui viu Luiz você pode até não acreditar mas a audiência que você tem em Limoeiro do Norte é muito grande principalmente pela semente que você plantou quando esteve aqui você plantou uma comunicação com ética com qualidade além de ser um bom comunicador um cara que soube fazer amizades depois que você foi para Sobral o povo nunca lhe esqueceu aquela região lá com certeza lá você aprendeu e a região aprendeu com você aí o destino lhe traz para o lado de cá e parece que o destino vai querer que nós continuemos a trabalhar juntos não somente para o Limoeiro para o Russas mas pelo Vale do Jaguarim é aqui que você vai ficar no Vale do Jaguarim é aqui que é o seu lugar e para mim seria uma grande alegria poder de certa forma todas as vezes que você precisar conversar com você e com o seu público que é enorme dizer para o povo de Russas que eu quero muito bem estive aí já trabalhando na Rádio Progresso quando a Rádio Progresso era do sistema jangadeiro é um povo que a gente aprende a gostar usa uma cidade simpática maravilhosa gostosa de se morar e dizer para o meu povo de Limoeiro do Norte eu digo para o povo de Limoeiro do Norte o seguinte eu não tenho para onde ir porque eu já me familiarizei já me acostumei aqui eu vivo em Limoeiro do Norte 24 horas por dia aqui você me encontra sábado, domingo, feriado, dia santo de manhã, de tarde, de noite de madrugada Rosário Daniel é um político que você sabe onde é que encontra na rádio que eu tomei o dia todo dia então não tenho porque me esconder e nem tenho aonde me esconder parente eu não tenho aqui não vou botar ninguém parente dentro da prefeitura como fazem todos os políticos porque nenhum meu mora aqui todos graças a Deus vivem muito bem os meus irmãos os meus cunhados os meus sobrinhos então não tenho porque trazer gente de fora a minha vontade a minha intenção era de pegar os jovens profissionais daqui Limoeiro do Norte tem jovens profissionais formados em todas as áreas engenheiros contadores economistas médicos dentistas e todos eles podiam formar uma boa administração junto com um novo prefeito que pensasse diferente então quero dizer ao povo de Limoeiro do Norte que se for a vontade de Deus acontecerá Rosário Daniel Prefeito se não for também não vou me maltratar me maldizer e nem ficar triste por isso porque não era para acontecer entrego a minha vida nas mãos de Deus muito obrigado Luiz Welton Freitas muito obrigado meu querido meu irmão Rosário Daniel Welton Freitas ok Luiz grande fala desse que é um pré-candidato a prefeito em Limoeiro do Norte Rosário Daniel que dispensa comentário vamos deixar o que é que vai passar por debaixo da ponte agora né Luiz exatamente tanto a do Mandabujú como a do Jaguaribe né muita água para passar debaixo da ponte até 2020 com certeza é o desejo o sonho o projeto de trabalhar por essa cidade está no coração desse jovem radialista e Limoeiro saberá discernir no momento certo Luiz mas queremos dizer para a programação